So, why do you could do that? I don't know. Hello everyone, I love it. Oh, I know. Oh, I am so fat. Me too. I'm going to take the shower. Oh my fucking God. I have a boy. So, let's get back. Hey everyone, I'm back. Exactly. Felipe Scanduas, que saiu hoje... Shut the fuck up! Espere aí. Tata-tata-tata-tata-tata-tata. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. E ela, FURIA, daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente... God, espere aí. Hí não. Deixa eu... Não abre não. Não abre não, não manda... Eu não mandei abrir. Abra. Abra. Espere aí. Agora... Cita, deixa eu ver. Ah! Agora sim.